Sou eu quem estou permitindo toda essa tempestade, assim como eu permiti naquele dia a tempestade e os meus discípulos acharam que o barco ia naufragar, mas sou eu quem sou o dono de tudo, sou eu quem ordena e comanda todas as coisas, e assim como eu disse para eles que nós iríamos passar, iríamos chegar do outro lado, assim eu digo a você, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória, porém essa tempestade que eu soprei sobre a tua vida, porque fui eu que soprei, ela tem um grande propósito e lá na frente você vai entender. Para um pouco de me questionar, viva o seu processo, passe pelo seu processo e saiba que do outro lado você já estará chegar, não, não é para te matar, não, não é, não é para poder te enfraquecer, mas sim o contrário, para te fortalecer, para te enraizar, eu sou o dono da tua vida, sou eu quem comando a tua vida, sou eu quem trabalha na tua estrutura, então descanse, para com essa agonia e saiba que a tempestade estoura a acalmar e do outro lado você está prestes a cegar, recebe essa palavra no nome de Jesus, deixa aqui nos comentários, a tempestade acabou, Deus te abençoe.